Atuando desde 2002 com o objetivo de incentivar o aleitamento materno exclusivo, o projeto Bombeiros da Vida está em Bragança há quase uma semana, integrando a Operação Carnaval 2023. Durante esses dias, o grupo de militares está intensificando as ações na cidade com o intuito de aumentar a captação de mães doadoras de leite humano para ajudar no abastecimento do banco de leite do Hospital Santo Antônio Maria Zacarias, que atende recém-nascidos de toda a região dos caiteis. Atualmente, o estado conta com apenas cinco bancos de leite e é grande a necessidade de mantê-los abastecidos para salvar diversos bebês. O projeto existe já há 20 anos no estado e agora a gente está tentando expandir ele para os outros municípios que também têm banco de leite. E Bragança a gente sabe que é um polo que tem uma capacidade muito grande da gente estar conseguindo aumentar o número de doadores e, consecutivamente, aumentar o número de volume de leite doado. Então, a gente está durante a operação, estamos desde sexta-feira, vamos ficar até sexta, para tentar alavancar o número de doadoras participando das ações nas praças e nas praias para a gente conseguir sensibilizar essa mãe para fazer a doação. Dentre as ações que são desenvolvidas pela equipe do projeto está a sensibilização de gestantes e puérperas quanto à importância da amamentação. A sensibilização é crucial, onde vem aquela gotinha de amor para as nossas crianças que estão internadas, nossos pequeninos, precisamos muito desse carinho, desse afeto que é a doação, é amor. O Hospital Santo Antônio Maria Zacarias é uma referência em Bragança em partos de alto risco e hoje conta com 20 leitos neonatais que dependem necessariamente do leite que é doado ao banco, com capacidade de gerar até 80 litros mensalmente. É um esforço nosso, já que o Hospital Santo Antônio é uma referência em partos de alto risco e esses partos de alto risco, eles trazem as crianças com necessidades especiais. Então, elas ficam aqui, nesta UCI, por exemplo, e no TI Neo. E essas crianças recebem este leite doado, este leite é pasteurizado, é feito todo um processo de qualificação do leite antes de ser distribuído para as crianças que estão aqui. Nós temos 20 leitos entre o TI Neo e o CI Neo. E qual a importância, doutor, principalmente nesse período de carnaval, de reforçar essa ideia de que as mães precisam fazer a sua parte, doar e ter essa consciência de ajudar outras mãezinhas? O nosso desafio é a captação de mães doadoras. Nós precisamos de mães doadoras externas, que possam comprometer-se a oferecer o seu leite excedente, porque realmente a gente não vai tirar o leite do seu bebê, mãezinha. A gente vai, sim, você vai estar colaborando com essas gotas que salvam vidas, de crianças que precisam e que essas crianças não podem amamentar as suas próprias mamães, por uma questão de uma série de limites. Então, você é convidado a estar conosco, a se colocar à disposição com esse ato de amor, que é o ato de amor da doação de leite para crianças que você nem vai conhecer ou talvez não conheça. São 10 os leitos de TI Neo instalados aqui no Hospital Santo Antônio Maria Zacarias e que atendem crianças de diversas localidades. Por mês, são necessários aproximadamente 30 litros de leite humano para abastecer as criancinhas que precisam desse atendimento especializado. Daí a importância de manter sempre abastecido o banco de leite aqui do hospital. Além da doação do leite humano, a equipe do projeto ressaltou também que há necessidade de doação de utensílios para armazenar o leite ordenhado, como explicou o sargento Silveira. Nós precisamos de vidros, ou seja, vidros com tampa rosqueável de plástico, onde vai para o congelador. Por isso tem que ser de vidro para não oxidar, não ter problema com estragar o leite que vai ser processado no hospital. Então, além, ou melhor, junto com esse vidro, vocês acabam montando esse outro kitzinho que é o kit que é entregue à mamãe doadora. É justamente isso aqui, que é o vidro esterilizado já com todo o material, já a máscara, a touca, tudo para fazer o procedimento na própria casa. Então, a mãe que nos assiste nesse momento, quiser ser uma doadora, ela pode ficar tranquila que ela vai receber toda a orientação, o kit, todo o suporte, para que ela só realmente possa fazer a doação. E lembrando que o leite não vai faltar para o bebezinho dela, né? E ela vai estar ajudando. É só o excedente. É o excedente e aí a equipe vai à casa dela. Vai à casa dela fazer a orientação e ela vai, depois de uma semana, pegar esse leitinho para trazer para o procedimento para o hospital. As ações de captação para as doações estão sendo intensificadas pelo projeto Bombeiros da Vida até este final da semana em Bragança. Mas, para as mulheres que quiserem se tornar doadoras, os cadastros podem ser feitos de domingo a domingo diretamente no banco de leite do hospital ou através do contato que aparece na tela.